A água da minha piscina está esbranquiçada, o que devo fazer? Estamos passando aqui hoje para tentar responder a pergunta aqui do Antônio Carlos e essa é uma questão que não acontece só com a piscina dele, acontece com a gente também que trabalha com o tratamento provavelmente se você é proprietário de piscina, você já passou por essa situação tem situações que são mais simples de resolver, tem situações que são mais complexas e nós já vamos explicar porquê, tá bom? Então, bora lá, se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de se inscrever no canal, tá? Se inscreva, deixa seu joinha no vídeo se faz sentido para você ou não falar sobre esses assuntos para que a gente possa pegar nessa linha de assunto para conversar um pouquinho Antônio, primeiro vamos tentar entender por que a água fica esbranquiçada, tá? Tem vários motivos, mas a gente pode destacar aqui dois deles, muito comum O primeiro motivo e mais comum é o fato de que a sua piscina está com carga excessiva de matéria orgânica Tá? O que é isso? Carga de matéria orgânica? Excesso de contaminação? Enfim, pessoal, isso é simplesmente, tá? Dito em português bem simples, é excesso de sujeira na água Ah, mas a sujeira deixa a água branca? Não larga a água marrom, esverdeada? Negativo A sujeira, quando entra em contato com a água da sua piscina, ela deixa a água primeiro esbranquiçada Esbranquiçada opaca, tá? Sem brilho Obviamente, tá? Que o esbranquiçado ou então uma água meio opaca de uma piscina suja É diferente de uma piscina que está esbranquiçada por causa de química Tá bom? Que às vezes você fez... A gente já vai falar disso Mas é diferente, mas ela fica sim esbranquiçada, tá? Então, se você pega um uso de feriado prolongado Que tem bastante banhistas utilizando o tempo todo, né? Você não dá conta, o Antônio, de fazer a oxidação dela com a constância que deveria Reposição de cloro Então ela vai ficar esbranquiçada, tá? Isso é extremamente natural E aqui, nesse ponto, a gente tem uma boa notícia A boa notícia é a seguinte Quando ela está esbranquiçada por causa de carga excessiva de sujeira É mais fácil se resolver, tá? Tanto a decantação funciona melhor Se resolver fazer a decantação Como o processo de clarificação E, assim, na maioria das vezes Você não precisa, para resolver esse problema Você não precisa fazer a decantação Às vezes você só pode aspirar drenando o excesso de pó que vai ter no fundo Depois você faz a correção do que precisa ser feito Isso é muito importante, tá? Principalmente de alcalinidade e pH Você faz a oxidação de choque no caso dela ser tratada com cloro Ou então, dependendo do tratamento alternativo ao cloro que você tiver Ainda assim, você vai precisar fazer uma oxidação Às vezes vai poder ser com cloro ou não E aí, depois disso, você entra com a decantação, tá? Ou então, como nós falamos que na maioria dos casos você não precisa Você vai perceber que só o simples fato, né? De você fazer a oxidação de choque Com qualquer oxidante que você tem aí Ou com cloro E deixar ela filtrando por umas 2, 3 horas Ela já vai clarear bastante Talvez recupera 100% Talvez você precisa deixar um pouco mais E aí, uma das coisas que você pode fazer É utilizar um auxiliar de filtração O que é auxiliar de filtração? Nada mais é do que um clarificante Numa dosagem de auxiliar de filtração apenas O que ele faz, né? Ele pega essa carga de matéria, de sujeira que você tem na água Que é muito fina O filtro não consegue segurar ela E torna ela em partículas um pouco maiores, tá? Ele ajunta um pouco essa sujeira Forma microflocos E aí o filtro consegue reter, tá bom? Então você pode utilizar 1,5ml, 2, 3ml de auxiliar de filtração E deixá-la filtrando Tá? Então... E é muito mais fácil você resolver Nesse caso, responde muito bem o tratamento, tá? Tanto a oxidação responde bem Tanto que, como a gente falou Na maioria das vezes, quando você faz a oxidação Se precisar ter corrigido a alcalinidade pH Você corrige, faz a oxidação Ela já fica legal Tá? Se não ficar sempre com o auxiliar de filtração Ah, mas... Tá muito ruim aqui Eu já fiz uma outra vez Utilizando o auxiliar de filtração E não ficou bom Eu sei que se eu fazer dessa vez Não vai ficar boa de novo Olha, tem vários motivos Que podem impedir o seu auxiliar de filtração E a sua oxidação de funcionar bem Por exemplo O tempo que você deixa ela filtrando, tá? Porque não adianta Como o nome já diz Não adianta você usar um auxiliar de filtração E querer que ela clareia sozinha De forma milagrosa Não vai acontecer O auxiliar de filtração Ele nada mais é do que Ajudar o filtro a segurar a sujeira Mas pra isso, o seu filtro tem que estar ligado, tá? O auxiliar de filtração Ele é como você usar um produto de limpeza Pra fazer a limpeza É como você usar um detergente Pra lavar a louça, tá? Só que o seu esforço Você não conseguiria tirar a gordura O detergente vai te auxiliar Mas se você tacar ele sozinho na louça E deixar lá Ele não vai tirar Então basicamente é isso O produto auxiliar de filtração Só vai resolver se você deixar A sua piscina filtrar Pelo tempo que for necessário Às vezes, se tiver muito sujo Talvez você vai precisar De permitir que ela filtre Por um ciclo completo O que é um ciclo completo? É o tempo necessário Pra que todo o volume de água Da sua piscina Passe pelo filtro Em alguns aparelhos Isso tá aí na faixa De seis a oito horas Mas depende do equipamento Pode ser mais Depende do equipamento Pode ser menos, tá? Você tem que descobrir Qual que é a capacidade de filtração Do seu e o volume de água Então, feito um ciclo completo Com o auxiliar de filtração Se ela não tiver tão ruim Muito provavelmente Você consegue recuperar Se ela tiver muito ruim Dá pra recuperar só com filtração? Dá Mas às vezes você não vai conseguir Recuperar só num ciclo Tá? É como você pegar um piso Que tá assim Com pó Uma camada de pó leve Você passar um pano E você pegar um piso De final de obra Dá pra resolver Os dois no mesmo tempo? Claro que não Dependendo do grau de dificuldade Você vai precisar De mais esforço Da mesma forma A sua água, tá? Dependendo do grau De sujeira Você vai precisar O filtro vai precisar Fazer mais esforço Ou seja, vai precisar Filtrar por mais tempo Tá bom? Mas a notícia boa, Antônio É que dá pra resolver Mais fácil Agora Tem uma outra questão Às vezes A piscina Ela fica esbranquiçada Por causa da utilização De produtos químicos De forma errada Em dosagens errada No intervalo de tempo Errado Tá bom? E E essa Ah, e essa Você já passou por isso Isso é difícil de resolver, tá? O vilão de toda a situação Aqui O pior de todos É o sulfato de alumínio Propriamente dito, né? Se você já passou Pela situação De utilizar um sulfato de alumínio E a piscina não decantar Você deve saber O que eu tô falando É da dificuldade Do grau de dificuldade Que você tem de solução Ó, aproveita Se não Deixou o joinha Ainda no vídeo Deixa aí, tá? Se faz sentido pra você E se inscreve no canal No curso, pessoal A limpeza de piscina A gente ensina O passo a passo, tá? Da utilização dos produtos A dosagem O intervalo de tempo Entre produto E cada produto Que você deve utilizar Isso dependendo Das características Da sua água Se você tem uma água Que tá com a alcalinidade pH muito elevado Ou então a alcalinidade Tá baixa E o pH tá alto Ou então Se os dois Tá baixo Nem sempre Você vai fazer A oxidação Junto com a correção Nem sempre A decantação Vai ser feita Junto com a correção Também, tá? Então depende Assim, tem muitas variáveis Aliás, tem um módulo Inteirinho do curso Que é só pra falar Sobre isso, né? A partir desse equilíbrio E você tem que estudar O curso de fato Com a anotação Mas assim, ó Quando a gente usa O sulfato de alumínio De forma errada Ela pode ficar esbranquiçada E esse é um tipo De esbranquiçado Que dá trabalho De resolver, tá? Você já passou por isso Sabe o que eu tô dizendo Mas não é só o sulfato não, tá? Às vezes você pode usar Um clarificante E usar numa dose De decantação Por exemplo E ele não resolver E além de não resolver Ele deixa pior do que tava Deixa ela esbranquiçada Tá? E enfim Esse esbranquiçado Antônio Da parte química É bem complexo De explicar Até aqui em poucas aulas Como em poucos minutos, né? Como eu falei A gente tem um Um módulo inteiro Explicando a parte química Pra que você não erre Mas assim, olha Basicamente, né? Se fosse pra eu te dar Um conselho Simplore, tá? Extremamente superficial Em pouco tempo aqui Pra responder a sua pergunta A água ficou esbranquiçada Primeiro passo É identificar É química Ou é orgânica É sujeira de banhista Usou muito Ela tá esbranquiçada Se for orgânica Tá fácil Se for química Qual que é o passo a passo agora? Bom Primeiro é identificar Como é que tá A sua alcalinidade pH E fazer o ajuste necessário Tá bom? Feito isso Se você utilizou Um decantador Um sulfato de alumínio E ele não respondeu bem E largou esbranquiçado Por algum motivo Eu recomendo Que você espere Um pouquinho pra entrar, tá? Tenha um pouquinho De paciência Pra entrar Com outro tratamento Tem uma forma De resolver isso Bem rápido Como eu falei A gente ensina Mas é mais complexo, tá? Você tem que ter Você tem que ter a noção Porque basicamente Assim Você tá com uma arma De fogo na mão Essa resolução rápida É uma arma de fogo Você pode Corrigir Deixá-la bonita De um dia pro outro Mesmo sendo Um problema químico Mas você pode Terminar de estragar Toda a água Dessa piscina E ter depois Uma extrema dificuldade Pra resolver Então assim Não tendo domínio Da técnica De resolução De um dia pro outro Qual que é a minha recomendação? Aguarda um pouquinho Ah, eu coloquei O clarificante Ou o sulfato de alumínio Ontem Hoje não decantou E agora O que eu faço? Aí você se desespera Vai lá Sem saber o que tá fazendo Coloca mais decantador Ou coloca um pouco Mais de sulfato de alumínio Corrige a alcalidade Corrige o pH E aí você percebe Que ela fica ainda Mais esbranquiçada Pessoal Então, ó Um pouco de paciência, tá? Aguarda Uns dois, três dias Espera o efeito Desse produto Neutralizar um pouquinho Pra depois você Tentar um novo tratamento De decantação Tá bom? Tem como resolver rápido Como eu já falei pra vocês Mas O processo de resolver rápido É um canhão na mão Tem que usar bem Se você usar de forma errada Ele vai te dar mais trabalho Ainda mais prejuízo Beleza, Antônio? Então é isso aí Pessoal Mais uma vez Lembrando, tá? Se você estiver vendo Esse vídeo aqui ainda Olha Hoje é dia 28 Do mês De setembro De 2021 Tá? Nós estamos com as inscrições Do curso Limpeasdepiscina.com Aberta E tem um negócio legal Pra quem fizer a inscrição Até o final Até o dia 30 Agora você tem 15% De desconto, tá? Então corre lá O link tá aí na descrição Aproveita Beleza? Forte abraço Pessoal Mais uma vez Obrigado pelo carinho E obrigado por nos acompanhar Sempre Até Tchau, tchau Tchau